A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. É a minha visão em cima do restante que eu vi. Eu vou te falar que eu mesmo, na primeira vez que eu fui, teve alguns directs que eu recebi, alguns comentários nas postagens feitos sobre o nosso projeto, que dizia exatamente que eu estava falando mal ali. E aí, outro problema que eu tive, além desse, foi... Esse foi o que mais teve problema. Muitos angolanos entraram em contato comigo reclamando que eu estava... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Tem uma pergunta, Júlio. Esses dias eu andei olhando e veio pra mim muitos cortes dizendo que o povo angolano, na sua grande maioria, não gosta do Batista. Você já viu isso? Já ouvi também falar disso. Eu vi dois cortes e um eu me dei o trabalho de assistir. Porque eu falei, peraí, peraí, como assim? Eu nunca assisti, então você me conta isso. Eu assisti. Como o povo angolano não gosta do Batista? Quais são os motivos? Eu quis entender. E os motivos que o rapaz deu são motivos ali duvidosos. E aí depois eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, ele deu um exemplo. Ele virou, ele pegou um corte e disse que deu muito hate no Batista. Uma hora que no Flow, o Igor oferece pra ele um hambúrguer do McDonald's e ele fala que ele nunca viu aquilo na vida. Sim. Nunca tinha visto. Porque ele disse que na Angola não tem McDonald's. Certo? Eu não vi McDonald's. Ele abriu, ele abriu e começou a reagir do tipo, caramba meu, o que é isso aqui? Nunca imaginei que ia ver isso, tudo tal. Entendeu? Eu tive que sair de Angola pra conhecer o McDonald's. E aí a galera de Angola começou a dar muito hate nele dizendo que ele estava falando mal do país. Aí eu entrei no Google. Mas peraí, não tem McDonald's na Angola? Não tem. Então ele mentiu. Não. Não, não tem. Eu vi KFC. E da forma que ele falou... A única franquia estrangeira aqui, eu nem sei se o KFC é americano, mas a única franquia que eu vi lá era o KFC. Eu coloquei assim no Google. Tem McDonald's na Angola? Não tem. O perfil veio e falou assim, não tem. Não tem. Eu falei assim, peraí, o Batista não mentiu. Entendeu? Então realmente o Batista nunca tinha visto isso na vida. Sim. E eles falam que o Batista fala de uma forma, às vezes, que, entre aspas, mente sobre o que acontece na Angola. Cara, aquilo me chamou muita atenção porque o Batista é um cara muito preocupado com a forma de comunicar o país dele e sempre muito carinhoso com a forma. Eu falei, caramba, cara, não parece com o Batista. Júlio, será que isso não é uma questão de opiniões? Por exemplo, eu amo o meu país, certo? Eu amo o meu país. Só que o meu país tem problemas. O Brasil tem muitos problemas. O Brasil tem desigualdade social. O Brasil tem muita pobreza. O Brasil tem muita corrupção. De repente... Muito crime. Muita criminalidade. De repente alguém vai, por exemplo, para o Oriente Médio brasileiro, se torna uma pessoa famosa no Oriente Médio e começa a citar isso. Porque o meu país tem muita fome e comenta um caso de fome. O meu país tem muita criminalidade. E eu me ofendo como patriota que sou, dizendo, poxa, você, João, falando só isso aí do Brasil, você está trazendo só a imagem negativa do Brasil. Você está fazendo uma apologia aí contra o nosso país. Então, é um olhar patriota, político patriota, em cima disso. Eu tive a seguinte conclusão. Para mim, foi a mesma coisa com o Batista. O Batista nunca... Eu nunca vi o Batista falar mal. Nunca. Só que ele, às vezes, relata problemas do país. Que é um país que tem problemas. Muitos. Muitos. E eu acho que a galera de Angola, que é patriota, que ama o país, fica chateado de ver sendo exposto os problemas sociais e econômicos do país. Eu acho que é isso, entendeu? É a minha visão em cima do restante que eu vi. Eu vou te falar que eu mesmo, na primeira vez que eu fui, teve alguns directs que eu recebi, alguns comentários nas postagens feitos sobre o nosso projeto, que dizia exatamente que eu estava falando mal ali do catato. Como se o catato fosse uma proteína ali, um alimento que as pessoas mais miseráveis pudessem usar. Mas a minha intenção não era aquela. Catato é um prato típico, muito apreciado em Angola. é tradicional, é usado há muitos e muitos anos, mas é um prato praticamente milenar. Faz parte da culinária angolana? Exato. Faz parte da culinária angolana. Tem muito respeito da alta sociedade, inclusive, quando você vai em festas da alta sociedade que tem pratos típicos angolano, com certeza você vai ver ali a opção do catato. E eu sabia que era cultural, mas a situação ali que eu coloquei era exatamente a seguinte. O quilo do catato é 3 mil kwanzas. O quilo do frango, 12 a 15 mil kwanzas. Obviamente, quando você compara o teor de proteína, você sabe que o inseto ali vai trazer mais proteína do que a proteína do frango animal. Então, a certeza que eles tinham é eu vou levar, porque é mais barato e contém mais proteína. Logo, eu consigo fazer refeições com uma quantidade de proteína ideal para favorecer o crescimento. a decisão foi econômica. Exato. Não foi uma decisão pelo sabor. Se fosse pelo sabor, pelo processo, como atleta, eles iam preferir frango ou carne. Exato. E aí, outro problema que eu tive, além desse, foi, esse foi o que mais teve problema. Muitos angolanos entraram em contato comigo reclamando que eu estava mostrando a realidade daqueles atletas e que o fisiculturismo angolano não refletia aquela realidade. Opa! Você conhece atletas de fisiculturismo lá que tem excelentes patrocínios e todo o suporte necessário? Um. Um contra? Um contra todos. Mas ele tem ótimos patrocínios? Não, não ótimos patrocínios. Ele tem uma condição, ele trabalha bastante. Mas fruto da prosperidade dele. Exato, que é o Aquiles Sepolua, maior atleta de Angola, ele é praticamente um herói lá, angolano, e ele é o cara que tem condição ali de se manter praticamente em uma estrutura parecida com os atletas do Brasil. Não igual, mas bem parecida. Mas isso com o trabalho dele, não porque alguém está patrocinando ele. Isso com o trabalho dele, eu não sei se a condição de patrocínio acredito que ele não tenha, talvez ele receba alguma verba do governo para poder estar auxiliando ele na preparação, mas pelo que eu sei, tudo que ele fazia era realmente do próprio trabalho dele. Do bolso. Do bolso. Então, você não falou besteira quando você disse que os atletas não têm apoio algum. Eu mostrei ali a realidade daqueles atletas. Se tem outros atletas que têm uma condição melhor, me desculpa, nós não estamos mostrando a realidade desses atletas, a gente está mostrando a realidade dos meninos que estão fazendo o trabalho de promoção do fisiculturismo em Angola. Então, mostrar a realidade daqueles atletas é mostrar a verdade deles. Ponto. Se os outros atletas têm uma verdade diferente da deles, talvez nós podemos mostrar isso no futuro, após a competição, o trabalho não vai parar. Mas a verdade é que, contando a história desses atletas, nós conseguimos motivar e inspirar muitas pessoas que achavam que tinham reais problemas e que quando viram aqueles atletas dedicados com aquela situação, tudo o que eles imaginavam de ruim foi a terra. E um detalhe, né, Julião? Rapidinho. Para o pessoal da NK, do NK Tim, está assistindo aqui. Top. Aí, ó. Meus irmãos, salve para vocês. Os bravos. Vocês são demais. Nós estamos aqui sempre na torcida. Dia 31, vocês têm uma missão. Quero ver vocês campeões aí. E o Brasil ama vocês, viu? Sim, com certeza. Para onde eu vou, o pessoal pergunta de vocês. Exato. Julião. Oi. Lança o seguinte. O esporte lá tem uma precariedade muito parecida como nós estávamos há aproximadamente oito anos atrás. Na nossa época. Na nossa época, Renato. A gente viveu aquilo lá. Quem tinha a grana do próprio bolso fazia. É isso. Quem não tinha, meu amigo, passava perrengue a cada preparação. Renato, quando nós começamos... Então, o Brasil também não é uma realidade muito diferente. Quando nós começamos, a gente tinha ali três ou quatro empresas que apoiavam o esporte. E era um apoio, não era um investimento, não era algo que, assim, com compromisso de a cada competição estar investindo. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando um primeiro atleta de verdade recebeu um patrocínio para virar e falar assim, vou poder trabalhar menos. Eu lembro, o atleta se chama Edson Prado. Prado! Edson Prado ganhou o Mister Universo. Sim. E quando ele ganhou o Mister Universo, a empresa que patrocinava ele pela primeira vez deu um salário. Eu preciso confirmar com o Prado que o Prado é nosso irmão, mas eu lembro que, na época, diziam em 10 mil reais. Era, mais ou menos isso. Que seria hoje, pessoal, o equivalente a uns 30 mil reais. Isso. Porque nós ficamos realmente impressionados com o valor. Ninguém é acreditado. E aí, tanto assim que o Prado virou a nossa referência do que é um atleta conquistar o sucesso financeiro. Em alto nível. Em alto nível dentro do esporte com relação ao lado profissional dele. Ele ganhou um evento importantíssimo, que era o Mister Universo, que na época tinha muito valor, pessoal, porque a NAB era muito forte aqui no Brasil naquela época. Sim. E junto com isso, veio uma empresa e naquela época deu o equivalente hoje a uns 30 mil reais, cara. Para o cara. 30 mil reais para aquela época, para fisiculturismo, era algo de... Cara, eu lembro que todos todos os atletas ficaram pasmos. Sim. E era o único que tinha. Nós estamos falando do ano de... Julião, 2004, 2005. Não, 2002. Foi 2002, Julião? 2002. 2002. 2002. Memória do bicho, velho. 2002, 2002. Eu não discutiria. 2002, Julião. Sabe por quê? Porque foi um ano que a gente competiu lá. É, porque ele ganhou em 2002, 2003. Foi em 2002 para 2003 ali. Final de 2002 ele ganhou esse título. Ganhou esse patrocínio que foi o primeiro patrocínio da história. Ou seja, há 22 anos atrás. E quem ganhou o overall daquele campeonato, você lembra? Hã? Quem ganhou o overall? Do Mr. Universo? Quem era o bicho papão da época? Bicho papão da época é o 212 lá, o... Exatamente ele, o Kamal. O Kamal. Sim, ele assombrou o amador por mais de... Acho que uns 15 anos. Foi o Kamal o... Sim, ele passava o carro em tudo. Nossa. O que aparecia, ele ganhava. Era campeão mundial. Era Mr. Universo. E ele competia onde dava. E ele tinha uma vantagem, né? Kamal, ele era um atleta que literalmente tinha apoio do país. Sim. Ele recebia salário do governo e muito bom salário. A Líbia paga salário. Salário e premiações, né? Sim. O Mohamed me falou que no Mr. Olímpia a premiação que ele ganhou foi de 70 mil dólares do país. Que era maior que a premiação de 40 mil da época do Mr. Olímpia. Do próprio Mr. Olímpia. Caramba, quase dobrou o prêmio do Mr. Olímpia. Não, ele ganhou muita coisa lá. Quando você ganha título mundial, você ganha dinheiro. O Mohamed mesmo, se fosse campeão mundial, ia ganhar 15 mil dólares do governo. Interessante. É uma forma que o governo tem de incentivar o esporte. É campeão internacional, ganha premiação do governo. Diferente do nosso país que está cobrando imposto dos atletas olímpicos. Cara, eu vi aí. Você viu isso? Que doido, né? De ação. A moça que ganhou o ouro... O ouro. Vai ter que pagar quase 200 mil só de imposto, cara. Impressionante. De abrir mão, pelo menos, para esses atletas, né? Exato.